E aí, tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Bom, vamos continuar aqui nosso avanço com o Príncipe Kushita, o nosso rei do sul do Egito. Amenmas! 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 Eu tô pensando em mandar embora dois caçadores aqui e recrutar mais um lanceiro e um guerreiro de clava. Vamos fazer isso, galera. Pronto. Eu queria um guerreiro de Kopech, mas depois eu vejo isso. Por enquanto, eu vou ficar com esses guerreiros aqui. Por enquanto. Esse exército pequeno aqui, eu acho que ele já está pronto para subir para essa região aqui e dominar essa região que tem pedra e ouro, galera. Olha isso aqui. Que maravilha, cara. Ou eu posso só mover esse cara para cá. Vamos mover ele para cá. E vou descer com ele. Vamos descer para essa região aqui com ele. A gente está fazendo fronteira com o Mian aqui, né? Que é essa facção aqui. Nós temos que destruí-los para poder tomar essa região aqui. Que é a região de Buen. Buen tem que ser nossa. Esses caras não gostavam de Kerma. Mas eu vou ter que destruir eles. Ó. Mian está deteriorando, né? Está neutro, aparentemente. Está neutro, neutro. Eu vou ter que destruir eles eventualmente. Eventualmente, eu vou ter que tomar toda essa região de Buen aqui. Eu vou avançar assim. Eu acho que eu não vou estar querendo vir para cá. Nem para cá, ó. Posso colonizar aqui. Que é essa região aqui chamada Dungu. Só que essa região é cheia de invasores Libu. Que são do deserto. Então, talvez eu veja mais para o futuro. Essa invasão aqui. Por enquanto, eu não estou nem aí, cara. Na moral. Não vai ser tão fácil invadir esse lugar. Deixa eu ver aqui lugares que tem obelisco. Porque eu preciso fazer um obelisco. Aqui. Eu vou fazer bem aqui nessa região aqui de Cuscas. Bom. Será que eu consigo fazer uma aliança militar com o Menon? O Napata? Ou uma aliança defensiva? Buscar acordo. Ah, eles querem Muxa? Não, não vou te dar essa região não, cara. Desculpa. Eu preciso de bronze. Peço perdão. Deixa eu ver. Eu acho que acesso militar seria interessante. Vamos vir aqui. Eles querem regiões. Minhas. Deixa eu dar acesso militar para ele aqui. Para ele poder me ajudar. 300. E não dá. Por enquanto, não tem como fazer um acordo com o Menon. Eu vou manter ele aqui no canto, então. Vai chegar o momento em que ele vai colonizar essas terras aqui, eu acho. Ele tem que colonizar. Porque seria burrice ele não colonizá-las. Talvez eu possa colonizar e entregar uma terra para ele. Seria interessante. Vamos ver. Deixa eu ver. Confederar com a Tausret? Não, nem pensar. Nem pensar, meu nobre. Deixa eu ver aqui como é que está o poder da coroa. Eu vou esperar trigar a guerra civil. Caramba, eu sou o único que pode trigar a guerra civil. Isso é interessante para caramba. Eu sou o único que pode desafiar o faraó, Menepta. 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 Eu sou o único. O único que pode. Interessante. Vamos montar um exército mais ou menos aqui. Não um exército muito poderoso, é claro. Deixa eu ver. Mais dois guerreiros de clava. Eu acho que mais um arqueiro de arco longo núbio seria interessante. E mais um guerreiro de clava. Perfeito. Perfeito. Olha os hipopótamos, cara. O crocodilo e os hipopótamos aqui. Eu estou gostando do mapa do total faraó. Ele é maneiro. Permuta com a tal strep. Comida por ouro. Pronto. Isso deve sanar nosso problema com comida por um tempo. Eu tenho itens para equipar nos caras, mas eu não vou equipar. Vamos passar o turno, então. Nosso objetivo aqui vai ser vir para cá direto. Acho que eu vou tomar essa região de Tess para poder ter bronze. Fabricação de bronze aqui. É a única região daqui de cima que eu acho que eu vou precisar ter. Vamos vir aqui. Vamos recrutar um cara aqui. E mandar ele lá para cima no próximo turno varado aqui. Deixa eu ver. Não tem nada aqui que pode impedir o dano de desgaste, mas tudo bem. A gente vai mandar ele lá para cima para ele capturar aquela região ali. Por que eu não consigo construir um obelisco nessa região aqui? O que está faltando? 130 de pedra. Vamos pegar pedra. Ninguém vai me dar pedra, não? Quem que é bronze? Ó, deixa eu ver. Em nome de... Diga o que está na sua mente. E eu vou considerar. Caraca, ninguém tem pedra, galera. Ninguém. Ninguém tem pedra, cara. Ninguém. Todo mundo é pobre. O percurso de pedra certamente faz você um homem de importância. Pronto, obrigado. Aê. Fine. Pronto. 130 de pedra. Vamos lá. Vamos fazer um obelisco aqui para completar a missão ali. Vai levar uns quatro turnos. Eu posso acelerar aqui. E... Não vale a pena agora. Só no próximo turno. Vamos lá. Vamos passar. Ahn... O governador de Nubit quer todo o meu dinheiro. Sai fora. Esse exército aqui é capaz de brigar contra qualquer exército. Vamos lá. O que tem aqui para recrutar? Tem saqueadores navegantes. Olha só. Tem uns espadachinhos que são bons aqui. Precisamos produzir bronze. Está em falta o bronze daqui. A ordem pública também está ruim aqui. Por que a ordem pública caiu subitamente, né? Tem a ver com... Provavelmente tem a ver com... Com o declínio civilizacional. Alguma coisa do tipo. Aqui eu preciso melhorar a minha influência, né? Vamos fazer um negócio de ouro aqui. Esse daqui diminui a influência. Esse daqui de ouro. Esse daqui melhora... Todos os outros recursos. E diminui a manutenção em ouro de estruturas. O que eu pensar? Será que eu não deveria botar uma defesa aqui nesse lado aqui? Acho que não. É besteira. Vamos vir para esse lado aqui. Mais rápido. Vim direto para cá, para essa região. Eu estou muito longe com a MMS, cara. Muito longe. Vamos tunar a produção de ouro dessa região aqui. Vamos melhorar isso aqui. Não, isso aqui é mercado de ouro, né? Olha, é bom fazer um mercado de ouro em todas as províncias, não é? Bronze, pedra, madeira... Não, não, não. Vou tirar. No prédio de ouro, não é bom fazer mercado de ouro. Mercado de ouro é bom fazer em outro tipo de prédio. Ahn... Preciso de influência aqui. Porque a influência vai cair por causa do ouro aqui. Vamos lá. Ameaçar. Comprimação. Pronto. No próximo turno a gente vai... Trollar esse maluco aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Cara, acho que eu vou gastar solicitação. Não. Não, não, não. Vamos fofocar com o Set and Night. O cara quer sabotar papai? Ah. Encorajar. Eu não vou fazer nada, não. O cara querendo sabotar papai ali, mano. O faraó. O faraó. Não dá pra equipar... Ah, vou equipar uma armadurazinha nesse cara aqui. Uma Copete comum. Pronto. No próximo turno a gente vai andar com esse cara aqui. XP. Velocidade. Vamos pegar os bônus aqui. Eu acho que eu posso fazer um ataque pelas costas aqui, ó. No território do meu inimigo aqui. Enquanto um vai pela água, o outro pode ir por cima. Tomara que esse cara aqui não morra no deserto. Acho que ele morre. Marcha. Tenho quase certeza que esse cara aqui morre se eu demorar muito pra chegar do outro lado. Vamos ver. Prepare para marchar. É... Tamanho do exército. Ele morre pouquinho, né? Ele vai perder um pouquinho de vida, né? Mas não tem problema, não. Vamos passar. O que eu tô pesquisando mesmo? Renda de pedra durante colapso, crise. Isso vai ajudar. Se eu não me engano... O meu inimigo, Inubit, ele tem o templo mortuário. Que é justamente o lugar que eu vou dominar. Eu vou dominar um lado do rio primeiro, depois o outro. Simboeiras. Aê, de prontidão pro serviço. É, tem um cara pronto. A facção, o A7 foi destruída. Não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Renda vigente. Caramba! O que aconteceu aqui? Caramba, cara. Teve uma enchente aqui, galera. Civilização em perigo, enchente. Ah, tá de palhaçada comigo, né? Ah, mano... Cuxa! Aqui, ó. Calma, Kerma... Napa... Vai se fuder, velho. Teve uma enchente aqui, cara. Olha isso, galera. 25 estruturas danificadas, cara. Porra! A enchente quebrou tudo, cara. Caralho! Eu não vou poder construir nada. Eu não vou poder fazer nada agora, cara. Por causa dessa enchente maldita, cara. Tá de sacanagem comigo, né, jogo? Deixa eu ver aqui. Relações diplomáticas com egípcios. Eu acho que eu vou pegar. Ou eu ignoro tudo isso e taco o... Ah, cara. Tô com muita raiva agora, na moral. Como é que pode, cara? Hum... Influência, comida... Vamos pegar comida? Alimento? Aí é foda. Eu vou ficar sem comida por causa disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar pedra com alguém. Cara, enchente acabou comigo, velho. Ah, mil e pouco de pedra. Vamos ver se eu consigo pegar pedra com essa mulher aqui. Ó. 400. 200. Vamos ver. 300. Consegui pedra pra caçóides, cara. Aí é foda. Concerta. 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 Acho que tá bom. Concertei bastante. Concerta aqui. Concerta aqui. Concerta. Concerta. Meu Deus, cara. Ah! Ainda bem que eu tô conseguindo consertar a maior parte das coisas aqui, né? Eu não vou fazer nada aqui. Falta 10... Ah, cara. Olha isso. Cara, enchente faz algum sentido aqui, galera, no deserto. Faz sentido que a água chegue aqui e destrua tudo aqui? Vocês acham que faz algum sentido isso? Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum isso aqui, cara. Não faz sentido nenhum isso aqui, cara. Essas enchentes aqui nessa parte aqui não... Não tem sentido nenhum. Eu vou... Deixa quebrar dessa merda, vai. Foda-se. Depois eu conserta. Eu sou a alma de Ra. E esse é o coração de toda a Ígypte. Pronto, sabota esse cara aqui. Não parece que alguns desses mais... Caras, isso me deixa puto, velho. Eu tava indo tão bem. Vamos ver aqui. Nessa região aqui. Não tem ninguém na guarnição. Eu acho que eu posso declarar a guerra contra esse cara aqui já. Né? Acho que eu já posso declarar a guerra contra esse cara aqui. Vamos lá. Ele não tem aliados. Eu preciso tomar a região dele. Opa. Certamente não. Opa. Pera aí. Como é que eu ataco esse cara aqui? Eu vivo por isso. Vamos lá. Vamos atacar assim. Eu queria atacar esse cara aqui, ó. Será que tem como? Será que se eu sair do cerco, eu tenho como atacar o cara? Não dá, cara. Ah. Vai assim mesmo, então. Vamos atacar assim mesmo. Eu queria atacar esse cara aqui, mano. Ou ele vai me ignorar, como a IA faz. Muitas vezes ela ignora e vai embora. Ou ele vai me atacar. Vamos pegar a manutenção aqui pra gastar menos coisa aqui. Deixa eu ver. Aqui tem religião também. Eu tenho que pegar bônus com o Deus também. Caraca, tá tudo quebrado, velho. Ah, cara, tá tudo quebrado, velho. Tá tudo quebrado. Mano. Não é porque eu tô no sul que o rio tem que ser grande, né? Tem que vir o rio e destruir tudo, né? Vamos vir pra cá e vamos... Vamos no próximo turno... Arregaçar o inimigo ali. Cadê o cara aqui? Dá pra colonizar aqui? Não dá ainda não. Que merda. Eu preciso de bronze, então eu tenho que fazer isso aqui. Pronto, próximo turno eu vou colonizar aqui. Vamos passar. Ok, vamos reparar o que foi quebrado. Conserta aqui. Conserta aqui. Produção de comida. Mão de obra. Conserta tudo bonitinho. Ah, eu vou ter que lutar e conseguir pedra. Seja bem-vindo no Corte de Manepta. Amorado dos deuses. Tô foco aqui. Eu tenho um bom sentimento sobre você, amigo. Pronto. Esse cara aqui é ameaçado, eu acho que eu vou tirar ele do cargo, galera. Eu tô pensando aqui. Pô, esse cara não me atacou, não? Você não vai ter chance. Ele tá recrutando? Vitória, Cadmena. Vamos lutar. Onde é que será que esse cara vai estar? Será que ele vai estar do lado? E vamos lá. Abre aqui. Manda as escadas pra lá. Aqui eu vou matar todo mundo, né? A guarnição do entreposto é pequena, mas a gente consegue matar todo mundo aqui. Fica pra cá. Posiciona certinho aqui, meus arqueiros. Vamos ir pra cá. A guarnição do entreposto acho que é só três pessoas, mas eu vou invadir rapidinho, mesmo assim. Pega aqui. Pega aqui. Atira aqui. General morreu já. General inimigo já era, galera. Vamos tacar a lança aqui. Tudo nas costas ali. Eu adoro essas unidades de zagaeiros. Elas são... Tem maneiras. A maioria delas. Bom, aqui já era. Botão geral pra correr aqui com os caras aqui. Vamos pegar os nossos arqueiros aqui. Archers. E vim pra cá. Beleza. Quem quer que... Olha aqui, mano. Correndo um do lado do outro. Os caras correndo do lado do outro aqui, mano. Enquanto eu tô empurrando a arma de seco aqui. É engraçado isso, cara. Isso é bem engraçado. Vamos vir pra cá, todo mundo. Aqui tem posicionamento bom? Acho que não tem. Vamos ficar aqui, ó. Os arqueiros. Melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Olha os caras lá, louco. Não tão nem brigando com a gente. Eles só tão atrapalhando aqui, né? Caramba, tão tacando lança na gente aqui, cara. Olha o porreteiro parado aqui. Olha os caras saindo. Tecnicamente eu tô lutando com eles enquanto eu empurro a parada aqui, então tá dando bom pra gente. A gente vai subir aqui com nossos guerreiros. E vamos destruir os caras aqui. Vamos atirar aqui em cima. Eu acho que dá pra atirar aqui em cima, não dá? Dá pra acertar esses caras aqui. Ó, tá morrendo tudo aqui em cima, ó. Pronto, é o botão pra correr aqui. Vamos pra esse lado aqui. Caraca, foi rápido, hein? Vamos bater aqui. Vamos pra esse lado aqui. Acho que a gente tá indo bem. Sobe aqui. Esse cara que é o general, mano. Vamos destroçar esse cara aqui com flecha. Vamos lá. Olha lá. Acabou. Já era, acabou. Não volta mais o general deles. Pronto, acabou. Cadê? O que que tem aqui dentro? Vai fugir esse último inimigo aqui e vai acabar. Vamos atirar lá dentro pra ninguém voltar. Acabou. Nossa, eles tão atirando aqui mesmo, nossos arqueiros. Acabou. GG, maluco. Vamos acelerar aqui que vai acabar. O que que tá faltando aqui, cara? Pra acabar a luta? O que que tá faltando pra acabar a luta aqui? Tem alguém vivo aqui? Eu não tô entendendo. O que que tá faltando pra acabar a luta? Tem alguma unidade escondida aqui, cara? O que que tá faltando aqui? O que que tá faltando aqui? A batalha infinita é essa? Ué, cadê? Ah, porra. Tinha um general escondido aqui, cara. Tá maluco, cara? Tinha um general escondido aqui. Olha o general escondido aqui, cara. Caraca, jogo. Tá de sacanagem comigo? Ah, perfeita. Tinha um general escondido aqui. Ah, perfeita vitória. Sequer dá pra invadir por aqui. Vamos devastar aqui. Vamos vir pra cá. Deixa aquele exército ali na dele. Vamos ficar parado aqui. Eu não vou sair entrando no território inimigo sem o... Sem o Amemés. Sem o Amemés do meu lado. Se eu invadir sem ele, eu posso acabar me colocando em risco. Vamos ver aqui. Conserta aqui. Acho que os demais prédios vão se recuperando sozinhos, né? Cadê o outro cara aqui? Warrior of Nubia. Warrior of Nubia. Ah, é. Descobrimos o deus Osiris. Osiris. O que ele faz? Defesa, influência, reposição. Olha. Reposição. Seria um bom deus pra gente, não seria? O Osiris. Porque nós estamos constantemente... Precisando de influência. Então, eu acho que ele combate a falta de influência que a gente tem. Eu te pedi bem, irmão. O que é isso que você propôs? 100. Isso aqui e... 40. Aí, pronto. Obrigado aí, Tausret. Pronto. Pronto. Fiz aqui a província com ouro aqui. Com bronze aqui. Logo, logo eu vou estar produzindo bronze aqui. Eu acho que eu vou recrutar... Caraca, não dá pra recrutar nada aqui, coitado. Deixa ele com o lanceirinho aqui. Vai que ele precisa defender, né? We never know. Nunca se sabe. Amon Mass. Amon Mass. Dá pro Amon Mass pegar esse cara aqui. Remain vigilant. Egypt will be mine. Egypt will be mine. Vamos acabar com esses caras aqui. Essa enchente que destruiu metade do meu reino. Ela prejudicou tanto o meu progresso. Que eu não vou conseguir fazer os espadachins do Amon Mass. Os copes. Vai demorar muito pra eu fazer. Então, esses caras me prejudicaram bonito aqui. Vamos vir pra cá pra água. Acho que na água tu se cura, né? Amon Mass. Na água não se cura, não? Ah, tá de sacanagem. Vem pra cá. Não se cura, não, velho. Pensei que ele fosse se curar. Tudo bem, não tem problema. Mais munição pra unidade de arco e menos renda de ouro. Então, acho que eu vou pegar. Pegar mais munição pra unidade de arco. Porque mesmo que eu tenha problemas com... Mesmo que eu tenha problemas com... Com renda. Ouro é o que não falta pra mim, né? E munição é o que eu vou precisar pros meus arqueiros. Isso aqui também é útil, ó. Discípulo de Tasset. Velocidade e reposição pra unidades núbias. Eu acho que todo mundo aqui é núbio, né? Ou não? Ah, não. Os arqueiros são núbios. Os slingers, os lanceiros são cuchitas. Os guerreiros de clava são núbios. Eu vou pegar esse talento. Meu exército inteiro é núbio. Vai ajudar pra caramba. Vamos ficar aqui recuperando vida aqui no modo descansar, né? Eu acho que eu vou recrutar uns dois fundeiros. Olha. Ah, não. Isso aqui é ruim, esses arqueiros aqui. Quer dizer, eu já tenho esses arqueiros aqui. Eu vou pegar... Dois fundeiros núbios aqui. Esses fundeiros aqui vão ajudar a destruir os arqueiros do outro lado, né? Vamos passar o turno. Eu vou rezar pra ninguém me atacar em Muxa ou em Nuabo. Porque senão eu vou ter que me defender nesses lugares aqui. Vamos passar. Ah lá. Ambição alcançada. Diminuímos o custo de construção. Isso é muito bom pra nós. Vamos vir aqui? Ahn... Vamos ter que consertar mais coisas aqui ainda, né? Ahn... Vamos melhorar a Kerma. Pronto. Já dá o upgrade... Ultra Mega Blaster aqui em Kerma. Revolta iminente. Por quê? Ah, devastação. Tá vendo, galera, como é que é perigoso? É muito perigoso quando acontece esse negócio de devastação, cara. É uma parada perigosa, cara. Eu vou pegar o bônus de movimento aqui com o meu personagem. Eu vou avançar com a Manez pra cidade de Shema. Que é muito fraquinha. Eu vou tomar ela. Capturando a cidadezinha de Shema aqui. Eu acho que eu não vou ter tanto problema pra segurar aquela revolta ali, não. Olha, nosso avanço tá indo do jeito que a gente planeja, né? Sério? Vitória incontestável, mas esse cara tem força ainda? É nossa. Quanta violência. Eu só não vou pilhar. Eu queria que o jogo utilizasse os arqueiros muito melhor na resolução, né? Ele usa primeiro os corredores, o general. Mas os arqueiros deveriam matar pra caramba. Ó, de lá mataram mais. Fazer o quê? Vamos ocupar. Eu acho que com a enchente, tudo foi destruído. Não foi apenas o meu... O meu território. O meu território. O território... Aqui. Tá quebrado. O território deles também foi destruído, galera. Vou trocar pro deus aqui da gente. Deixa eu ver um negócio no deus. Set. Só pra ter certeza aqui. Amon é o meu. Eu vou ficar com ele o máximo de tempo possível, porque ele é bom. Ahn, set. Tamanho da aura, velocidade, munição. Ah, isso é bom pros arqueiros núbios. Eu acho que eu vou devotar meu general pro set, na moral. O set vai ajudar muito os arqueiros núbios. Ele dá recarga. Vice Royal, Cush. Vice Rei de Cush. Vou colocar no nível 10, e aí eu vou ter como pegar Supervisor de Ouro. Na verdade, eu já posso pegar. Supervisor de Ouro é muito bom. Talvez eu deva pegar Supervisor de Ouro agora. No começo, né? Renda de Ouro, mais de 200 pra facção inteira. Eu acho que eu deveria já... Eu vou pegar isso aqui, que é o sábio contra quem luta. Aí depois eu vou descer pra cá. Aí eu vou pegar... Investido eu não vou querer pegar, não. Mas eu definitivamente vou pegar o outro aqui. O sangue do velho Cush. Olha isso, cara. Armadura, reposição pra Cushitas. Caramba, isso é muito bom. Esse daqui. Mas como meu exército é núbio, não vale a pena pegar esse talento, não. Mas é tudo bom, cara. O mix de unidades que o Amen Mass pode ter no exército dele faz toda a diferença aqui. Eu preciso de bronze agora, né? Produção de bronze aqui. Preciso de 128 de pedra. Ah, esses caras aqui estão em guerra com os meus inimigos, né? Ah, você veio procurando mais do que a Nubia tem a oferecer. Vamos lá, doido. Vamos lá. Me dá um pouquinho de pedra aí. Tem mais coisa danificada? Ah, na região nova que eu conquistei, né? Agora eu tinha me esquecido. Tomara que a revolta é iminente. Tomara que não aconteça a revolta. Aqui não é Kerma, né? Aqui é Kerma. Tomara que essa revolta não aconteça aqui. Se ela tiver que acontecer, tomara que ela aconteça aqui desse lado. Vamos já descer pra cá, galera. Já desce pra cá e fica preparado aqui. Eu acho que eu vou pegar essa unidade aqui, ó. Caramba! Só unidade boa. Saqueadores navegantes, as haeiras em gil de armadura. Por isso que é bom fazer esse prédio aqui de aventureiros, né? Desses guerreiros aqui. Aqui não vai revoltar tão cedo. A gente vai manter essa província unida. Vamos lá. Espera aí. Vamos passar o turninho aqui. E é nóis. Não tem como consertar nada. Ah! Ação na corte disponível. Chantagem. Vamos diminuir a chance desse cara chantagear. Do faraó contra ele, no caso, né? Vamos ajudar o Setenaket. O pai do Ramses. Vamos lá. Olha só. Nossos vizinhos Libus querem pacto de não agressão. Eu vou aceitar. Porque eu não quero receber um ataque do nada. E eu não planejo invadir esse exército, esse lugar aí. Então eu vou aceitar. Esse cara aqui eu já não vou fazer acordo, não. Eu vou quebrar esse maluco depois. A posição... Ah! A civilização tá prosperando agora. E a posição de tesoureiro tá vaga. Será que eu deveria sair como vice-rei de Kush? E acender como tesoureiro? Eu sempre me pergunto isso, galera. Eu acho que eu vou virar tesoureiro. Eu vou virar tesoureiro. Virando tesoureiro, eu consigo desfalcar o meu inimigo. Que é uma habilidade que também dá dinheiro. Então vale a pena. Eu consegui descontos na corte, ó. Deixa eu ver. Reclutamento? Não. Não, 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 não. Produção. Ó, recurso. E produção. Pronto. Desse jeito eu vou conseguir ouro. Que bom que a estrutura... As coisas que quebraram aqui, né? Quer dizer... Que bom que o... Caralho, como é que é o nome? Minha dicção tá indo pro caralho. Que bom que a civilização prosperou, né? Desse jeito eu posso construir as coisas direito aqui. Vamos melhorar aqui embaixo. Vamos melhorar aqui também em murcha. Pra eu poder ter mais ouro. Perfeito. Cadê o... Ruler of Kush. Ruler of Kush. Ah, o cara quebrou aqui, maluco. Royal Prince. Vamos matar o exército desse cara aqui logo. Babaca. Seu bobão. Seu bobão. Bobo. Ah, a cabeça é uma peteca. Pura ou comida? Pura, vai. Enslave the prisoners. Mapa. Rapa. Caraca, tem um entreposto bom aqui. Eu vou lutar safe, safe. Eu vou matar eles no próximo turno. Pra eu não perder muito soldado enquanto eu tô avançando aqui. Deixa eu ver. Vem pra cá. Aqui tá construindo o quê? Sinceramente, tá construindo nada, né? Vou precisar de recursos. Olha, cara. Aqui eu vou ter que segurar mais um pouco, né? Olha as unidades que eu tenho acesso. Fundeiros, Libu. Vamos recrutar dois fundeiros aqui, então. Esse rapaz aqui... Vamos pegar as unidades que estão aqui dentro desse forte aqui. São três certinho, mas um é o general, né? Vamos lá. Saqueadores navegantes e zagaeiros e geus. Perfeito. Cadê a revolta que ia acontecer aqui em Kerma? Não teve revolta, não? Não era pra ter revolta aqui? Ó, revolta iminente. É onde? Exatamente. Cadê? Parece que a devastação tá diminuindo e tá diminuindo também a chance de revolta, né? Vamos ver. Vamos passar pra cá. Parece que vai ter revolta aqui em... O AB não sei o quê. Porque tava quebrado, né? Eu espero que, né... Não seja uma revolta... Bugada, né? O comando já tá pronto pra ser usado, mas eu não vou usar, não. O guarda. Conquiste uma região focada em bronze. Construa uma estrutura de recurso e produz a madeira. Rapaz! Fazer minha facção ser adotada pela dinastia, mas eu já não sou. Eu já não sou. Construa uma coisa que produz a madeira, acho que é melhor. Vamos lá. Chantagem foi um sucesso, droga. Tentei impedir, não consegui. Não dá pra colocar nenhum personagem meu aqui. Vamos pegar bônus aqui com o comandante aqui. Pagamento de exército? Não, não preciso disso. Vamos lá. Estrutura danificada ou... Vamos consertar com os caras quebraram aqui, né? Tudo safado, galera. Tudo gente safada. Eu não vou fazer um forte aqui. Acho que eu vou tá fazendo uma... Peraí, 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 peraí. Caramba, não tem satisfação aqui. Eu vou tá fazendo o melhor que eu posso aqui, na moral. Ahn... Conserta. Conserta. Pronto, melhor aqui. Melhor aqui também. Aqui já tá gerando bronze, olha. Pouquíssimo bronze, mas já tá gerando bronze. Vamos recrutar... Duas tribos livre do que, por espada. Os caras lutam pelados, mano. Eu não vou voltar. Vamos lá. Vitória incontestável é nossa. Destrói esse forte aqui. Os fortes são uma coisa feita só pra atrasar, né? Que negócio chato. É só pra fazer a gente atrasar. Porque não há necessidade nenhuma de destruí-los. Vamos pegar isso aqui, pronto. Não tem nenhum item decente aqui. Não tem nenhum escudo bom... Escudo médio. Resistência pro gel. Mesmo escudo que eu tenho. Não tem nenhuma arma melhor do que o meu machado. Vamos destruir o posto comercial deles aqui. Vamos lá. Ah, não tem ninguém aqui, ó. Que legal. Destruir não, vamos pilhar, né? Pilhar é melhor do que destruir. Pelo menos pra gente. Melhor a região de Tess. Aê, caramba. 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 Vou cagar de dinheiro. Ah, olha a revolta aqui. Deu uma revolta aqui do lado. Olha só. Ah, olha só. Adeus. Eu quero fazer a revolta. Ai. Otário. Mata todo mundo. Eu quero fazer uma revolta aqui. Eu tenho direitos civis. Ai, foi mal, galera. Eu sou um retardado. Eu vou subir agora. Se o que eu tô pensando vai acontecer, é melhor subir, né? Vamos vir pro Rio aqui. Se o que eu tô pensando vai acontecer, que os caras vão começar a declarar guerra contra a gente de todos os lados, é melhor eu subir. Sem contar que vai rolar guerra civil mais cedo ou mais tarde. Eu sou o único que pode disputar a coroa. Eu vou esperar o papai morrer. Eu não vou matar meu próprio pai. Eu não vou matar a Menepta. Eu tô muito longe. Muito longe. Quando começar a guerra civil, eu me junto à guerra civil. E aí eu começo a conquistar as terras dos meus irmãos. Mas por enquanto, não. Por enquanto é perda de tempo. Vamos lá. Civilização. Caraca, eu tive mais um filho, mano. Caralho! Olha isso, cara. Ó, uma filha minha tem seis anos. Caralho! Eu vou colonizar o Egito. Eu vou escurecer o Egito inteiro. Caraca, minha família só cresce, doido. Vitória incontestável aqui também, Rapa. Ocupa. Ocupa. Ocupa a cidade. Tá tudo quebrado aqui. Tá tudo quebrado aqui. É muito engraçado. A gente chega pra tomar um lugar, tá tudo quebrado. Faz influência aqui. Vamos ver aqui. Trama. Quem tá tramando contra mim? Eu sou o rei do ouro, maluco. Ah, vai se fuder. Os caras tramam... Posição da corte vaga? Vai. Vai. Daí que tinha uma posição vaga. Apareceu aqui um negócio estranho pra mim. Olha aqui, tudo quebrado, mano. Influência deixa. Tira a mão de obra. Melhora aqui essa cidadezinha aqui. Enquanto eu for conquistando, eu vou... Eu vou... Eu vou realmente melhorando a infraestrutura. E depois eu vou meio que ignorando os lugares aqui. Não vou querer melhorar todos os lugares, não. É uma perda de tempo fazer isso. Eu já tô gastando dois mil de comida por... Por... É... Por turno. Eu preciso ir rápido lá pra cima, ruxar... E chegar na capital. Esse cara aqui vai fazer um cerco aqui, vai tomar a capital do maluco. Eu vou ter que destruir esse inimigo aqui. Sabe o que eu vou fazer, galera? Ah, agora eu vou fazer. Essa região chamada Buen precisa ser minha. Eu acho que eu vou fazer guerra contra dois inimigos ao mesmo tempo. Vão vir aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Eu vou tomar aquela região ali de... Ré, não sei o quê. Eles estão ficando bons comigo, mas eles vão se ferrar porque eu vou tomar a região deles. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Entra em suas posições. Esse cara pode andar no deserto? Ele pode andar no deserto sem desgaste. Maravilha. Olha que vantagem, cara. O fogo do Núbia. Eu tenho que dizer pra vocês, é muito bom ter... ter uns caras assim. Eles são inimigos do meu inimigo, mas eles não querem ser meus aliados, né? Eu não vou te dar terra, ô Menon. Eu queria que você fosse meu aliado porque você é meu vizinho, cara. Ele quer bronze, né? Será que eu consigo dar bronze pra ele? Não dá pra dar bronze pra ele, não. 2.460. Nem isso. Isso não é capaz de dissuadí-lo. É foda. Eu vou ter que atacar vocês, seus trouxas. Tá todo mundo com a vida cheia? Vamos vir aqui. Vamos invadir a terra do maluco aqui. Bagulha? Bagulha tem ódio no coração, morô? Ódio no coração. Ódio no coração, galera. Vamos tentar pegar pedra com alguém? Quem tem pedra pra mim? A Taos Rete tá puta comigo porque eu tô destruindo o Mian. Dane-se. Ninguém mandou você fazer acordo comigo, cara? Eu sou o príncipe do sul. O que você achou que eu fosse fazer? Você achou que eu fosse ficar de boa? Aí, pronto. Agora eu tenho pedra pra caçóides, galera. Olha isso. O oásis de Dungu tem... Vou fazer influência. Aqui em terra... Não sei o quê. Eu vou fazer... Unidades... Eu não preciso desses arqueiros aqui. Eu não preciso deles. Eu vou fazer outra coisa. Vou melhorar a minha produção de ouro aqui. Pronto. Todas as construções em ouro diminuem aqui. Aqui em Kawa, eu vou precisar definitivamente de... Menos mão de obra. Menos satisfação e influência. Aí, mais influência e mais satisfação. Perfeito. Comida eu vou ter dificuldade de conquistar, né? Não vou ter como fazer muita comida, não. Nem adianta. E se esse cara tomar essa região aqui, eu vou ter que brigar com esse cara aqui. A Nubia precisa ser minha também, não precisa? Nubit. Não, lá em cima. Norte da Nubia. Beleza. O norte da Nubia tem que ser meu. Então, com a Nubia, se esses caras tomarem aqui, eu vou tomar a Respa, que é a cidade. Ou eu vou brigar com esses stacks aqui, desses caras aqui. Vai ser uma ultra-mega batalha. Ultra-mega-fucking-blast. Vamos lá. Eu sempre perdi a natureza das verdes, verdes, verdes. Sem medo. Vamos ver a cinemática daquela maneira. Sem medo. Essa cinemática é muito legal. a gente do norte da Nubia. A paciência traz profit. Ah é, conseguimos bastante comida aqui, mas não é o suficiente ainda, né? Como a gente pode conseguir mais comida? Eu tô em dúvida agora. Madeira, tempo de construção pra coisas de apoio militar. Eu acho que eu vou vir pra cá, pra baixo, pro bronze. Aí, quando eu vier pra cá, pra baixo, pro bronze, eu vou vir pro ouro. Na real, eu posso vir por aqui, ó. Madeira, deuses, bronze, influência, ouro. Vamos fazer isso. Vamos pegar esse caminho aqui. Vai ser o caminho mais interessante, mais fácil. Dá pra fazer madeira aqui? Dá. Pronto. Os caras, aparentemente, não conseguiram tomar. Olha aqui. Tá fraco. Eles perderam. Eles apanharam lá em cima. Eles tomaram uma surra. Eles tão descendo agora. Manutenção. Eu vou tirar isso aqui de influência. Vou colocar isso aqui de manutenção. Menos 100 de ouro, mas eu ganho manutenção. Ah lá. Vai fazer o que aqui, meu amigo? Eu vou atacar o seu vizinho aqui, cara. Eu vou atacar o seu vizinho aqui e você vai... Você vai se ferrar na minha. Olha, 19, cara. Maluco. Mas é fraco, não é? O meu exército não é muito mais forte que esse exército aqui? Vamos ver. Vamos pensar. Eu preciso construir coisas aqui que dão ouro, porque senão eu vou ficar sem... Sem produção de ouro, né? Posição vaga na corte. Eu não tenho o que fazer, cara. O que que o jogo quer que eu faça com isso? Com essa posição vaga na corte. Ele quer que eu... Eu nem tenho como colocar alguém ali. Eu preciso de comida, Talcret. Obrigado. Comida. Melhoria de porto. Vamos lá. Vamos gastar o necessário aqui. Ah lá, os caras tomaram, ó. Tomaram a região de Mian. Tá de sacanagem comigo, né? Agora a região de Nubit é minha inimiga também. Safado. Beleza. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É uma boa. É uma boa. Vocês tomaram aí? Então eu desço e eu vou vir pra Buen, que vai ser minha próxima capital aqui. Né? Vamos vim cá pra baixo. Vamos vim pra cá. Eu não posso atacar o povoado agora. Ou eu posso? Deixa eu vir aqui, ó. Buen. Tem 23 aqui e tem um forte ali. Vamos vim cá pra baixo. Não foi tão ruim assim, pensando bem, né? Vamos colocar essa merda desse item no cara aqui, porque o jogo fica pedindo pra colocar item no cara toda hora. Não é tão ruim assim que eles ataquem a região. Tudo bem que eu vou ter que tomar essa região aqui pra fazer o templo mortuário lá em cima. E eu vou tomar ela. Mas primeiro eu vou destruir meus inimigos aqui do lado e eu vou unificar esse pedação aqui. Vai ter uma ótima batalha no próximo turno, hein, galera? Esse cara aqui tá tranquilo aqui. Eu não vou sair daqui por enquanto, não. Se eu sair daqui agora, tudo isso aqui vai ruir. Vamos lá, vamos passar. Opa! Guerra Civil Babilônica. Guerra Civil Mesopotâmica. Olha esse cara aqui. O cara veio aqui destruir o meu prédio aqui, mano. É um babaca, né? Vamos acabar com ele. Chega, né? Tem que finalizar os inimigos porque eles ficam de babaquice no nosso território. Pronto, acabou, né? Minha foi destruída. Beleza, foi destruída por mim ainda. Vamos ver aqui. Mão de obra não é uma coisa que eu quero. Quero ouro. Ouro! Muito ouro! Vamos melhorar. Vamos sabotar alguém. Acho que dá pra sabotar esse cara aqui, ó. Desfalque ou chantagem? Eu vou desfalcar quem tá embaixo, né? Vamos desacreditar o cara aqui pra roubar a legitimidade dele. Quem tá no mesmo nível que eu é muito difícil de prejudicar. Ó, aqui eu deveria já estar construindo isso aqui, ó. Mas ou deveria tá fazendo coisa de influência aqui, né? Quem pode me dar pedra? Eu quero pedra! Eu quero pedra! Aí! Pronto. É o suficiente. Melhor aqui. Depois eu faço um prédio de influência ali. Não. Aí. Ó, o cara saiu daqui. É nosso, galera. Ele não tem aliados. E o seguinte, Nubia. Meu objetivo é a conquista! Vamos lá. Salva. Bonitinho pra não se ferrar aqui. E vamos tomar a cidade de Reheten. Reheten. E vamos lá. Eu queria dizer que essa tempestade de areia nojenta que vocês estão vendo na tela me causou duas derrotas por motivos completamente aleatórios, tá? Só isso só que eu queria deixar registrado. Eu nunca vi uma tempestade de areia causar tanto problema. Eu acho essa teoria da minha cabeça que eles buffaram a tempestade de areia. Não era pra tá roubada do jeito que ela tá. Tá muito estranha a tempestade de areia. Não era pra tá quebrada como ela tá aqui. Vamos vim pra esse lado aqui. Vim pra esse lado aqui. Acho que eu vou entrar com esse cara aqui. Vamos lá. Oh, oh, oh. Ah, maluco. Tá bom, vamos entrar aqui. A gente entra com esse cara aqui. A gente agora tá destruindo todas as unidades dos caras ali, né? Tira o modo escaramuça, pelo amor de Deus. Ô, caralho, tu virou pra cá por quê? Estranho, né? Ô, cara. Ah, porra, tu chegou em mim. Sacanagem, né? Pronto. Não tem mais ninguém aqui pra atrapalhar. Vamos. Tá parado aqui. Melhor coisa que a gente faz. Vamos matar os caras de clavo aqui. Opa. Ó o general deles ali. Vamos matar o general deles. por que que esses caras aqui estão trancando esse inimigo aqui. Posso saber. Vem pra cá você. Você vem pra cá. Vem pra cá. Mata aqui. Pronto. Botão pra correr aqui os caras aqui. Deu certo. Vem cá. Vem pra cá. Mata esses merda daqui. Pronto. Botão pra correr o general inimigo. Acabou. Acabou. Vamos vir aqui com os arqueiros núbios aqui. A pior estratégia do inimigo é sair de dentro da sua própria cidade pra nos enfrentar. É a coisa mais burra que alguém pode fazer. Tendo a vantagem tá maluco? Vem pra cá. Loucaço, velho. Vem pra cima aqui. Vamos vir pra cá pra dentro. A melhor coisa que a gente faz aqui. Nós vamos eu acho que tá pegando minhas costas aqui as flechadas. Tá indo. Tanto flechada quanto lança tá indo nas costas aqui. Tá funcionando. Se não fosse isso aqui, maluco, o cara ter saído a gente ia ter um risco muito grande de morrer lá dentro. Se inimigos iam cercar a gente a gente ia apanhar. Beleza. Caveira, caveira, caveira. Tá acabando a batalha. Tamo ganhando. fight with honor. I'm not dying today. Ah, vitória. Aê. Cara, essa foi muito rápida. Eu morri duas vezes pra essa tempestade de areia. É foda. We were too much for that. GG, mano. Cara, tempestade e batalha. Tempestade de areia são um problema. Eu tenho quase certeza que bufaram a tempestade de areia, tá? É uma pequena possibilidade. É, mas eu acho que eles bufaram. Aqui tem 20. Tem 29 aqui no total. Esse cara pode me atacar? Esse aqui pode me atacar, o outro não. Será que seria inteligente da minha parte vazada aqui? Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Bom, a gente vê isso no próximo episódio, galera. No próximo episódio de Total War Ferro Dynasty, a gente decide o que a gente vai fazer aqui. Fui! Tchau!